E aí 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 Eu vim de novo silenciando na área vou dar um tour aí nossa nova possível mansão aqui é uma primeira sala né, uma sala de entrada eu digo entrada porque aqui é a entrada da casa né pega a visão nossa Q3 ali então aqui é a entrada da casa mansão né meu relógio biológico é meio programado pra eu acordar as duas horas da tarde acabei de acordar pega a visão como que é a frente da casa tô com ramela no olho não tô mas é isso mano a vida de youtuber é essa não dorme mas hoje eu dormi bem a mansão então é isso a cidade pacata também Sorocaba condomínio tranquilo você só vê o barulho dos passarinhos e a minha rinite batendo então já deixa o like já deixa o comentário fala pra mim aí os conteúdos que dá pra ser gravado numa mansão nesse estilo fala pra mim se vale a pena fala pra mim se é legal não entrou na água ou não não entrou na água fria não, não entrou na água não entrou na água agora entra lá curtiu a casa a zona né o que que falta oi o que que falta aqui internet não, mas acho que tipo assim pra lazer esse bagulho acho que não precisa internet porque ontem né divertiu tipo a vez que a internet não curtia não interagia fez galera porque eu sou aqui entendeu é o momento de verdade o desafio ah brincou de um monte de coisa eu sei que eu fiquei sabendo que você tomou aquela parada azul ali e você revelou que gosta da Gabizinha e pegaria ela mentira não foi, foi ela mesmo falou ela mesmo falou não mano foi verdade o desafio essas ideias eu mano você é louco posso falar você vai apanhar o que você fala pode falar eu perguntei pra ele se é a verdade que ele pegaria a Gabi ele disse que pegaria para não tomar o bagulho eu acho que eu devo ter falado mas ela mesmo falou que ela mesmo falou 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 ok eu fiz cagada então essa parada azul faz falar a verdade que os caras estavam ah não estava tomando o Lucio também foi na verdade foi esse bagulho o que ele falou é os dois lados é os dois lados você vai vai é entendeu um artista eu bom eu escutei você viu aqui dormindo saiu vamos lá com a sua ilha na tapa peraí que rompa aquela porra saiu e a Sofia já que é vizinho não vejo só lá não tem uma espada tem um primeiro quarto é que ser um dava pra adaptar tá ligado tudo dava pra mexer acho que aqui um segundo quarto quarto de casal dois quartos caraca é puro hein aqui é o terceiro quarto que tá as meninas ó umas horas da tarde já e aqui é a sala uma sala de cinema tipo isso a vista a tranquilidade eu tenho que te agradecer dormiu nossa apaguei mesmo lá que eu dormi eu perdi do mesmo lado também que eu não ronco né é verdade não ronca não eu dormi abraçado com ela tio você acha que eu vou roncar do lado dela mas mesmo assim você não ativa o modo cansaço não pai não pai porque lá de mulher você controla né se é uma de bode ali olha quem veio também o tcholão e o Beto o tcholão o tcholão o tcholão que será o tcholão eu tô no tcholão eu sou idiota não vai fazer isso óh o tcholão porque tu não me avisou se eu vou botar você acha que o Beto te avisa tio o tcholão me derrubou o outro tcholão Muita coisa, desde criação Desde uma criação Dava uma Mansão Gamer aqui? Caralho, Moraes Vamos jogar não Vamos gravar Tem uma casinha Tem até a casinha do Anão Com a Gabi Olha o tamanho da casa É um tour aí Para conhecer a mansão A nova mansão Aqui é uma sala de jogos Uma sala de churrasqueira Uma sala Tem uma churrasqueira Uma parada de fazer pizza Um refrigerador Sinuquinha O legal do Youtube Que tudo é adaptativo Tudo dá para reformar Tudo a gente coloca Como gasto Do Youtube Para gerar um conteúdo Então todo quarto Pode ser adaptativo Para gerar algum conteúdo Então isso aqui Se a gente pegar Dá para fazer Vamos trocar Vamos fazer uma sala De Reunião Dá para trocar Dá para fazer uma sala Disso e daquilo Então Eu deixo aí a opinião de vocês A mansão Maromba Pode ter uma mansão de férias Sabe? Uma mansão de divertimento Eu não sei Tanto conteúdo Que dá para fazer Com essa parada De ter uma casa Para a gente fazer um conteúdo Essa casa do meu brother Está à venda Está em negociação Ele me chamou Toguro Eu tenho uma mansão Um condomínio fechado Que Estamos vendendo Mas Eu consigo também Fazer uma Locação Eu consigo também Fazer uma sociedade E um possível canal Que você venha criar Então galera Quem sabe Gere uma sociedade Quem sabe Gere Um novo conteúdo Para vocês Deixei a opinião de vocês O que vocês acharam Da casa Se vale a pena Se é legal Dá para montar Academia Se entendeu No outro Pegando A gente vai ter Que montar academia Não sei nem se tem Academia Que dentro do condomínio Correr atrás disso aí E Vamos para cima Olha o que o pessoal Está fazendo Olha Está bem aqui No quarto da cana Vai para a praia Para a piscina Para a piscina Só trocar de roupa Bora Então é isso Vou fazer a minha refeição também E vamos embora Deixa aquele like Deixa aquele comentário Tamo junto Ah Trouxe o nosso Super Nintendo Tá Próximo vídeo Vai ter shape Avaliando Shape Avaliando Não Mas avaliando Shape das meninas De biquíni O Lúcio Caralho Deixa eu tirar a foto Para para tirar do teu É uma safada Para caralho Ah não Você está vivendo A melhor fase da sua vida Está não pai Está se aproveitando Posso vir ou não Shape da engrenha Também top Não 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 Vai Vai derrubar Vai derrubar Vai 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 Não Não Arruma Não Vai Eu Fale Que vai me derrubar Eu Preciso da sua opinião Aqui O que vocês querem de conteúdo Para nós Federiza no like Fideliza no comentário Fideliza 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 Fideliza